Zerão, o famoso e antigo buraco do Azevedo, como fala o Zezão, essas duas enormes galerias pluviais drenam todo o centro da cidade, desde a rua Pernambuco, o alto com o calçadão, pegando uma boa parte do que está entre a João Cândido e a João Cândido do Pernambuco, do outro lado, enfim, esqueci, e aí então, essa grande galeria drenam essa área que tem muitas redes de esgoto e às vezes tem infiltração, que tem lavar rápidos, que tem prédios lavando calçadas, pessoas lavando calçadas, atividades comerciais que lavam suas estruturas, isso contamina os rios da cidade, e você vê que depois de uma corredeira ele forma espuma, mas se você considerar que no final de semana e que também com um controle simples sobre isso, a própria população não sabe dessa proibição, ela resolveria, mas o que nos anima é saber que o nosso rio mais poluído, que é esse o córrego do Leme, a fluente do Igapó, e é grave porque ele joga direto dentro do Igapó 1, onde deveria ser o mais cuidado em razão do uso, ele ainda está nesse estado, que é fácil a sua recuperação. Os rios médios das cidades brasileiras, os rios das cidades médias e grandes brasileiras, realmente são uma tragédia ambiental. Então nos anima em ver que em plena semana a nossa poluição é algo grave, mas nada que não seja perfeitamente irreversível. Para isso, nós introduzimos a gestão pelas águas, a gestão ecometrópole.